Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração. O Senhor, Ele não vai deixar aquilo que é teu ser destruído pela mão do inimigo, sabe por quê? Porque aquilo que te pertence foi Deus quem te deu. E o inferno não vai se vangloriar por ter destruído, desmoronado aquilo que é teu. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia o inimigo conseguiu derrubar Jerusalém. Derrubou seus muros, queimou as suas portas e a palavra do Senhor vai nos falar que aquela cidade ficou completamente destruída. Mas Deus levantou Neemias para restaurar, sabe por quê? Porque aquela cidade era de Deus e Deus não ia deixar o inimigo sair batendo no peito e dizendo Era de Deus, mas eu destruí. Era de Deus, mas eu derrubei. Era de Deus, mas eu desmoronei. Deus não iria permitir que a história de Jerusalém ficasse marcada com aquela derrota. E sabe o que aconteceu? Uma obra de restauração e conserto começou. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu não sei o que o inimigo tentou desmoronar na tua vida. Eu não sei o que o inimigo tentou destruir aí na tua história. Para sair falando, era de Deus, mas eu acabei. Era de Deus, mas eu destruí. Era de Deus, mas eu derrotei. E Deus está falando para você que essa história não vai ser marcada por esta derrota. Não. Pelo contrário. Essa história vai ser marcada por uma grande restauração. Assim como Neemias restaurou Jerusalém. Assim como Deus mudou a história naquele lugar. Deus está fazendo isso na tua casa. Te prepara. Porque quem vai sair daí cantando vitória não é o adversário. Quem vai sair daí cantando vitória é você e a tua casa. Até aquilo que desmoronou vai ser reerguido. Até aquilo que quebrou vai ser consertado. Até aquilo que caiu vai ser levantado. Porque Deus está falando, não vou deixar o inimigo comemorar esta vitória na tua vida. Essa vitória já é tua. Em nome de Jesus. Se você quer tomar posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém.